No encontro municipalista Mato Grossense 2021, realizado na AMM em Cuiabá, o conselheiro Valdir Teis, representando o presidente do TCE, Guilherme Antônio Maluf, reforçou aos gestores públicos presentes a linha de atuação que vem sendo seguida pelo Tribunal de Contas e assegurou que, a partir de 2022, a missão institucional do órgão de controle será cada vez mais fortalecida, através de orientação e capacitação junto aos municípios. No evento, o conselheiro deu exemplos de flexibilização nas análises de julgamento dos processos, quanto aos 25% de investimentos no setor da educação e Fundeb, diante das dificuldades em que os gestores têm na execução das políticas públicas. Está voltado o Tribunal mais para os municípios, tanto é que o presidente Guilherme criou uma associação parlamentar para ter uma proximidade melhor do Tribunal com os órgãos públicos, com os poderes e tem que aproximar as instituições. É difícil você fazer, digamos, o controle externo se não tiver uma aproximação melhor, até de orientação, porque, como eu disse, o Tribunal tem um estoque, eu diria, de conhecimento muito grande, que as prefeituras não têm. Durante o evento, que reuniu cerca de 80 prefeitos do Estado, além de chefes de poderes, parlamentares estaduais e federais, entre outras autoridades, a atuação do Tribunal de Contas de Mato Grosso recebeu elogios, visto o objetivo de sempre buscar a melhoria na execução das contas públicas, para uma gestão cada vez mais eficaz. É fundamental, é um alicerce, um suporte, nós estamos ali de base, o PDI, que é um programa importantíssimo do Tribunal de Contas, que dá todo o suporte para que a gestão municipal possa atingir suas metas, e assim, acompanhar, monitorar, para que realmente tenha mais resultados. A orientação, as parcerias, fortalecendo cada vez mais a transparência, isso tem sido, tem dado segurança para o gestor e público, e eu vejo, falo muito, que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, o nosso, é um grande aliado dos gestores, precisa desse diálogo, precisa ter essas portas abertas. O Estado precisa ser cada vez mais enxuto e mais eficiente. Quem está perto do cidadão, daquele que necessita o serviço, é o município. Por isso que nós estamos descentralizando as ações, provocando, inclusive, os municípios para virem, para convenhar, estamos transferindo a obrigação de fazer e também os recursos para os municípios em centenas de obras rodoviárias, escolas, obras de todo tipo. E o Tribunal de Contas, nesse sentido, tem feito um trabalho importante, que é a formação dos gestores para que errem menos. Diante da realidade econômica atual, os gestores discutiram, nos dois dias do evento, temas regionais e nacionais, como transferência e financiamento de obras públicas, programas de habitação, desafios do marco legal de saneamento, entre outras temáticas. Nós estamos fazendo esse encontro, aproveitando para estar repassando informações para os prefeitos, principalmente para aqueles 88 novos prefeitos, e também fazendo um momento de integração, de conhecimento entre as situações comuns, de uma região para outra. É todo um trabalho muito bem organizado, muito bem planejado, para que, já agora em 2022, eles comecem já a trabalhar com mais eficácia. Legenda Adriana Zanotto